Fala aí rapaziada, beleza? Estamos aí com mais um vídeo, mais uma super dica E hoje rapaziada, é o seguinte Estamos aí com esse golzinho AP, ele é injeção já, certo? Nós fazemos o seguinte aqui rapaziada, nós estamos ligando a chave do veículo, certo? Pra o que a gente dá na partida aqui, ó O carro não pega, certo? E esse problema aqui, ele está dando muito aí quando o veículo está em movimento, certo? E o cliente passa bastante preocupação, porque pode ser que o carro dê defeito em um local bem ruim, certo? E o risco é muito grande, correto rapaziada? Hoje eu vou estar ensinando vocês a como está resolvendo esse problemazinho aí, ó De maneira bem simples Lembrando que quando eu ligo a chave aqui do veículo A bomba, ela não está injetando, correto? Você não escuta o barulho da bomba lá no tag, correto? Aí consequentemente o carro não pega, correto? Vamos estar indo ali, primeiramente nos relês Para estar fazendo a conferência, né? Que fica aqui logo mais Embaixo aqui, ó, do lado do passageiro Está ali, ó, os relês, correto? Vamos estar passando por trás, depois está mostrando mais detalhes E aqui rapaziada, vamos estar deixando o contato ligado A bomba agora já injetou, ó, certo? Só que o que acontece Aqui, ó Sempre quando eu Movimento esse relê, ó Eu vou estar mostrando para vocês o detalhe aqui ao vivo, certo rapaziada? Beleza? Eu vou estar colocando o flash que eu vou adiájar aí Aí rapaziada, como eu falei para vocês ir com a chave do veículo ligada Nós vamos estar resolvendo o problema desse veículo aqui, ó Sem ferramenta alguma, correto? Só diga que vocês só encontram no meu canal, certo rapaziada? Canal Tiago Dicas Está aqui rapaziada, tem esses dois relês, certo? Esse aqui, ele está ok O problema que está dando esse carro aqui Ele está andando normalmente na rua, certo? Na estrada, que seja Daqui a pouco ele corta o combustível aí, ó Ele para de acionar a bomba Consequentemente o carro não pega mais, né? O problema vai estar aqui rapaziada Simplesmente, ó Vou pegar esse relê e vou movimentar ele, certo? Ó Está escutando aí rapaziada? Faz esse lenço aqui para vocês escutarem, certo? Ó Eu acredito que deu para vocês escutarem o relê armando E a bomba de combustível também armando, certo? Mais uma vez eu vou pegar o defeito, ó Nesse caso aqui, vamos estar tirando o relê Vamos estar desligando a chave do veículo, né? Desligamos a chave Vamos estar tirando o relê aqui, ó Certo? Antes que a galera fale Ah, o defeito está no conector Não é, não tem zinabe, não tem nada Está totalmente limpo, certo? Sem zinabe algum, sem ferrugem, beleza? O problema desse relê aqui Desse carro, nesse caso Vai estar no relê, certo? O relêzinho está aqui, ó Ele é um relê da injeção Nós vamos estar pegando a faquinha aqui, ó Com muito cuidado Vamos estar abrindo as laterais aqui Nesses pontos aqui, ó Beleza? Vamos estar abrindo aqui e volta já, já aí Lembrando que tem que ter bastante cuidado, rapaziada Nós já abrimos aqui, ó Para não se cortar Aí rapaziadinho Já tiramos aqui as travas, ó Aí essa peça aqui Essa capa, ela se separa, né? Está aqui, ó O certo aqui Seria trocar o relê Só que como esse relê aqui, meu Ele é original E eu já aqui, já encontrei o problema dele Vou estar mostrando para vocês em detalhes aqui, ó Certo? Vou estar mostrando em detalhes para vocês aqui Tá, coloquei ele aqui, ó Certo? Tá aqui, rapaziada O problema desse relê O que que acontece? Na hora que a gente movimenta ele Ele está dando contato E corta o contato, certo? O problema desse relê está aqui, ó Sauda fria Está focando para vocês aqui, ó Tá aqui, ó Sauda fria aqui Sauda fria aqui também, ó Aqui também já está iniciando uma solda fria Certo? E você pode ver que essa solda fria Ela está acontecendo nos terminais principais, certo? E é por isso que a gente movimenta o relê O relê corta, certo? A alimentação do sistema da injeção, correto? Consequentemente, o carro para de pegar O certo aqui seria a nossa troca Mas como o relê aqui meu é original Vou estar mostrando para vocês Ele é o modelo original ainda Eu não vou estar trocando Eu vou estar simplesmente aqui, ó Pegando ferro de solda E vou estar refazendo essa solda aqui toda, certo? Principalmente essas soldas aí que estão Sauda fria, ó Vou estar focando para vocês aqui Aí focou legal agora, certo? Está aqui, ó Sauda fria aqui Sauda fria aqui 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 também, rapaziada Eu para vocês verem aí, ó Aqui também está com solda fria E por que que acontece isso daqui? Carro que anda muito de estrada de chão Ele vibra E esse relê, como ele é mais alto Que os normais Os outros, como os in, né? Tem uns assim Que eles é bem aqui, mas bem pequeno Eles é muito difícil de dar defeito E aí esses relê aqui Que eles é mais comprido Consequentemente, ó Ele dá esse molejo aqui, ó Está mostrando para vocês, ó O negócio que eu estou com uma mão só Ele dá esse molejo aí, ó Certo? Consequentemente Ele dá solda fria, beleza? Vou estar fazendo toda a solda aqui Vou já já ir para vocês Mostrando como ficou o trampo, certo? É, rapaziada Já fizemos a solda aqui Com ferro de solda aí Está aqui, ó Vamos estar focando aqui Mostrando para vocês aí Que agora o trampo ficou bacana, certo? Está aí, ó Acabou aquelas Aqueles pontos de solda fria Que tinha, certo, rapaziada? Beleza? Agora vou estar montando aí novamente Beleza? Para estar Fazendo os testes aí Junto com vocês aí, certo? Pegando em detalhes aí Para vocês verem que acabou, certo? 100% Aí, rapaziadinha Trampo aí, ó Finalizado aqui na solda, beleza? Pode ver aí que é o mesmo relê, certo? Agora vamos estar montando aqui No local Ali, ó Posição do relê Essa aqui, certo? Conectamos aí 100% Beleza? Dois relê todos conectados Agora vamos estar ligando a chave do veículo aqui, ó De primeira aí já injetou a bomba Certo? Está aí Agora vamos estar vendo aqui Se o problema foi solucionado A questão do mau contato, né? Ó Estamos agora mexendo no relê aí, ó É, rapaziada? No outro também Vou fazer esse lenço aqui Para vocês verem que ficou ok, certo? Está aí, ó Acabou o mau contato que havia, né? Aquele mau contato que ele ficava armando, desarmando E a bomba ficava acionando, desacionando, certo? Vocês viram aí que eu fiz o teste aqui, ó Solucionou Era simplesmente solda fria Agora vamos estar fazendo o teste disso E o veículo vai pegar, certo? Aí, rapaziadinha Já aqui no Banco do motorista Vamos estar ligando a chave Lembrando que eu vou estar fazendo esse lenço Para vocês verem a bomba acionando Certo? A bomba já acionou corretamente Agora vamos estar dando partida Certo, rapaziada? O carro pegou aí de primeira, certo? É aquela coisa que eu sempre falo Um simples defeito aí, ó Você resolve até em casa, certo? Eu espero que tenha ajudado vocês aí, ó Se esse vídeo te ajudou Deixe seu gostei Quem não for inscrito no canal Tiago Dica Já se inscreva Não perca tempo E é nóis, rapaziada Tamo junto Fui E é nóis, rapaziada E é nóis, rapaziada